Minha amiga, essa sua criança vai ter tronco, viu? Você precisava de um tempo, e eu precisando de você Na inocência eu deixei você ir, mas notícia ruim Não dá pra esconder, e esse tempo tem nome Endereço, estação no carro todo santo dia, na porta da sua casa Agora eu entendo, esses quinze dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter tronco, um dia eu vou fazer levar Doce pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Essa frieza vai ter tronco, um dia eu vou fazer levar Doce pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Se eu te ver batendo o queixo, eu não vou mais te agasalhar E esse tempo tem nome, endereço, estação no carro todo santo dia, na porta da sua casa Agora eu entendo, esses quinze dias de saudade ignorada Essa frieza vai ter tronco, um dia eu vou fazer levar Doce pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Essa frieza vai ter tronco, um dia eu vou fazer levar Doce pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Essa frieza vai ter tronco, um dia eu vou fazer levar Doce pra dar certo com ele, e não precisa me procurar Se eu te ver batendo o queixo, eu não vou mais te agasalhar Alô meu parceiro Pedro Bahia, tamo junto irmão Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você vê se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim, mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça o preço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Alô, alô, banderilhos, parafusos Bora, Moisés, Bora, Osércio Volta pra tocar aí, velho Mas isso vai passar Na vida tudo passa, seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vai te amar mais do que eu Duvido que ele faça o preço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais É Gaio Vinho pra apaixonar seu coração Senta aqui Que eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me traz Então quer dizer que cê era infeliz no nosso relacionamento Segundo a que cê é quando me deixa e sai Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo, né? Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava olho Amava sentido E mentia que a gente era um casa bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes A que me traia, que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Oh, mulher com barra Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Gritava te amo Falava de filho Brilhava olho Amava sentido E mentia que a gente era um casa bonito É sério Não sei se eu termino Se eu te interno Sua louca Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Já que cê tem várias personalidades Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia, que é solteira Que cê não foi mulher de verdade Fecha os olhos e escuto sua respiração No meu quarto bem escuro No meu quarto bem escuro faço essa canção Pra tentar chegar até você Com acordes, melodias e o meu coração Ao seu lado eu me sinto Eu me sinto como um bom rapaz Quero filhos, casamento e o que ficou pra trás É meia noite e eu não consigo dizer O que meu sentimento pode ser capaz Tentei mudar a melodia Tentei muitos versos em rimas O dia está amanhecendo E eu só consigo dizer A inspiração não vem Sem ter você, meu bem Do que adianta escrever se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou Meu violão tá mudo A inspiração não vem Sem ter você, meu bem Do que adianta escrever se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou Meu violão tá mudo Ao seu lado eu me sinto Eu me sinto como um bom rapaz Quero filhos, casamento e o que ficou pra trás É meia noite e eu não consigo dizer O que meu sentimento pode ser capaz Tentei mudar a melodia Tentei muitos versos em rimas O dia está amanhecendo E eu só consigo dizer E eu só consigo dizer A inspiração não vem Sem ter você, meu bem Do que adianta escrever se você nem me ouviu Meu coração é teu Você era meu tudo Meu mundo desabou Meu mundo desabou Meu violão tá mudo Eu mudo LG Produções, LH Produções As produtoras do sucesso Vamos relembrar, Ciro Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração é partir Eu sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Eu sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais encerrar Quando eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Vamos te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Esplandecer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Ou diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração é partir Eu sinto a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Eu sei que a gente pode sorrir Eu juro que vou me conter Eu juro nunca mais encerrar Quando eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu amo Eu amo te amar Te amar Recomeçar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Reinventar Esplandecer O que não acabou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Recomeçar Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pensa na canseira que vai dar Procurar uma boca assimilar A sua Um corpo compatível Que compara ao seu Ter que me arrumar Entrar no carro E passar pra buscar Alguém que conheci No app de relacionamento É isso que seu hábio está dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando as bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando as bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Tem que me arrumar Entrar no carro E passar pra buscar Alguém que conheci no app de relacionamento É isso que seu hábio está dizendo É isso que seu hábio está dizendo E não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando as bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Não me dá Esse trabalho de conhecer gente nova Caçando as bocas Até altas horas Suando em outras camas Nada a ver Atrás de uma cópia de você Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o chão Feita a tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Vou ter café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer Se é o que você quer fazer Então faça Segue todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faço coisas que eu não tem por causa da hipocrisia Eu não tenho história pra contar Quando eu te vi Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá doce, um whisky, água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Escuta aí, escuta aí Você já sabe qual é E quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Vou ter café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Vou ter café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Um abraço pra casa de carnes panda A melhor de feira é de Santana Hoje meu único amigo é o Mardaná Nele já enxuguei todos os meus fatos Relatos Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Nascer de dano de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado E era pra ser meu nome Nascer de dano de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Felizes de papel passado Fui fraco Te traí, troquei tudo por nada Hoje assisto a sua virada Sua virada Sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Nascer de dano de casamento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado E era pra ser meu nome Nascer de dano de casamento Você de branco eu não aguento Você de branco eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Felizes de papel passado Minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta Minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que você vai negar? Pra piorar Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui o vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Volta pra casa Volta pra casa Sem botão borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas Se suas amigas te botarem filho Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita seu ex Como tá sua primeira noite de solteira Se alguém te pedir um beijo Será que você vai negar? Pra piorar e tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui o vídeo seu Com zero aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem botão borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas Se suas amigas te botarem filho Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contato novo no seu celular Se o mal intencionado oferecer carona Se o mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem filho Te empurra a bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Respeita seu ex Recusa os goles 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 A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou céu e mar Céu e fim E o meu amor É imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza E hoje eu tenho a certeza Nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela Abra a janela E veja Eu sou o sol E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Céu e fim E o meu amor E o meu amor É imensidão E o meu amor Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Quando o tempo abrir Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Céu e fim E o meu amor É imensidão Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e mar Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho tanto medo, medo de sofrer Você vai olhar de um jeito que eu faço mal Tô viajando a horas em sua fotografia A noite tá passando, amanhecendo o dia Por isso eu tô dizendo, isso não vai rolar Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor pode acabar É melhor pra nós dois Tô te lembrando tanto, você nem imagina Já comecei a te escrever em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora antes de apaixonar Se eu me entregar, eu vou chorar Depois, há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor pode acabar Se eu me entregar, eu vou chorar Se eu me entregar, eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego a um novo amor O envolvimento vem com o tempo e o tempo pode machucar Se eu me entregar, eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor pode acabar É melhor pra nós dois E amiga, deixa eu te falar uma coisa Escuta aí, ó Você não precisa de um livro de autoajum Você só precisa de um cheiro meu na sua luca Você não precisa de uma sessão de terapia, não Você só precisa de uma noite mal dormida Marca com outro na sexta, um vazio, um motel no domingo Mas aguenta os deja vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quero ouvir Me diz, vou ver aí Toca com outro na sexta, um vazio, um motel no domingo Mas aguenta os deja vu comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir que Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quero ouvir Sou aquela saudade ruim que você quer sentir Sou a pessoa que odeia, mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais que cê quer repetir Que eu tenho uma voz que te arrepia, mas não quero ouvir Me diz, vou ver aí Me diz, vou ver aí Me diz, vou ver aí Alô, alô, sales, paredão, acione o paredão Sonega, paredão, empurra a pancada A fumaça acaba com meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meu dó E mesmo assim sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo A razão e a culpa atrás Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim A vez desviado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vividos Poucas mal beijadas Noites mal dormidas Noites mal dormidas Se sabe o motivo A razão e a culpa atrás Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim A vez desviado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando o que fez comigo Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim A vez desviado Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir ser normal Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir ser normal Não me cobre Eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai de finim E a gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Você é do sigilo Eu sou do time Como inquieto Vou te confessar Mas deixa a paixão Do jeito que a gente tá indo No meu coração Sei que não vou ser o espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Cê não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim Só quero você aqui Não rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai de finim E a gente tem tudo pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como inquieto Vou te confessar Mas deixa a paixão Do jeito que a gente tá indo No meu coração Sei que não vou ser o espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Só lembrando o nosso lance é livre Tira-me a vontade de pegar outra lá fora Não jogue pedra em meu telhado Não jogue pedra em meu telhado Porque seu teto é de vidro Que potrizia é essa? Você só me festa E quando eu saio só quer reclamar Reclamar de quê? Quem começou foi você Quem começou foi você Se pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Porque seu teto Porque seu teto é de vidro Vai ter troco Vai ter troco Vai ter troco Vai ter troco Cansei de ser seu teto Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Eu já tive alguns amores Uns terminaram com briga Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei Que eram pra vida Outros claramente Era só a fase Alguns me apeguei de verdade Outros eram comodidade Mas Nem o fim doeu igual Ao final desse quase Por esse quase Por esse quase Eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Me inventando Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dói Só um pouco menos Perder quem eu nem cheguei Perder quem eu nem cheguei a ter Cheguei a ter Esquecer a vez Já é puxado Tentar 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 Perder quem eu nem Perder quem eu nem cheguei a ter Esquecer a vez Já é puxado Já é puxado Tentar 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 Tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Chama no sentimento meu filho Pra comer água Ontem saímos de novo E você e burrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto da feliz beijar de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu trouxe de ver todo mundo feliz Vem nos ver Tchau 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 Tchau